Um, dois, três... Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim Na lista Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim Vou persistir E mesmo nas marcas daquela do que ficou Vou me lembrar Realizar O sonho mais lindo que Deus sonhou Em meu lugar está Na espera de um novo que vai chegar Vou persistir Vou continuar Pra esperar e crer E mesmo Tanto a visão se dura E o coração se achará Mais na alma Há certeza Na vitória A vitória É a